Para minimizar as repercussões do encerramento das escolas na vida e atividades profissionais de muitos pais, foram reconhecidas pelo Decreto-Lei nº 10A de 2020 como faltas justificadas sem perdas de direitos, salvo quanto à retribuição, as faltas ao trabalho motivadas por assistência inadiável, a filha ou outro dependente a cargo menor de 12 anos ou independentemente da idade com deficiência ou doença crónica. Os verdes, tal como pedem os subscritores desta petição, consideramos que o apoio excepcional à família criado pelo Decreto-Referido não correspondeu às necessidades de muitas famílias por não abranger o período correspondente às férias da Páscoa. Nas ausências ao trabalho, que ocorreram entre 30 de março e 9 de abril, para a assistência aos filhos, apesar de serem consideradas como faltas justificadas, os trabalhadores por conta doutrem e os trabalhadores independentes não beneficiaram de qualquer apoio. O Governo pressupôs que, independentemente da situação de emergência em que vivemos devido à Covid-19, os pais teriam uma solução prévia para colmatar a pausa leitiva da Páscoa. Contudo, nestes períodos de férias escolares, os pais recorrem habitualmente a centros de atividades ocupacionais e de tempos livres privados ou disponibilizados pelas autarquias, que foram igualmente encerrados por determinação do Governo. O recurso a familiares mais velhos, nomeadamente avós, de março a abril, em pleno pico da pandemia, também deixou de ser solução pelo facto das autoridades de saúde terem desaconselhado o acompanhamento de crianças por familiares idosos que poderiam eventualmente ter alguma disponibilidade para cuidar dos seus netos. Muitos trabalhadores foram obrigados a suspender a sua atividade profissional através da marcação de férias ou de outro mecanismo, levando à redução dos seus rendimentos. Perante a necessidade dos pais em beneficiar do apoio excepcional durante o período das férias da Páscoa, o Partido Ecologistas Verdes apresentou o Projeto de Lei nº 274-14, não só para abranger este período de férias, mas também para alargar apoio aos pais com filhos com menos de 15 anos. Contudo, esta iniciativa do Partido Ecologistas Verdes foi rejeitada pelo PS, PSD e CDS, tendo o líder do PSD chegado a apelidar esta e outras propostas que iam de encontro às pretensões das famílias e dos trabalhadores e das pequenas e médias empresas como folclore parlamentar. A petição que hoje aqui debatemos e que aproveitamos para saudar diz bem de quem faz folclore nesta Assembleia. Diz-lhe. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva dos Verdes. Vamos lá.